Boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Na Grelha com o Netão Seu programa de segunda com muito churrasco e muita diversão E hoje um programa mega especial Vou preparar aqui receitas de dar água na boca Se prepara aí na sua casa que hoje você vai ficar com fome Já aproveita, pede um pedidinho aí de comida Ah, pede lá na hamburgueria, qualquer coisa Porque hoje vai dar fome E além de churrasco de qualidade, também teremos música de qualidade Esse cara é cantor, já foi calouro, já foi jurado E manda muito no sertanejo Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de receber aqui o meu parceiro Juninho Campos, assiste aí Juninho Campos, meu parceiro, chega pra cá Que honra te receber aqui, cara A honra é minha Já tinha vontade de vir aqui faz tempo, cara Tô feliz, tô feliz, viu? Que bom, tô feliz Também tinha vontade de ouvir você cantar Legal, pessoalmente Vamos cantar muito Que... Bom, ó, fala pro pessoal aqui de casa Juninho Campos não é meu amigo particular Mas é amigo dos meus amigos Amigo dos meus amigos é meu amigo também E eu acho que hoje começa até a nova dupla sertaneja aí, ó Tamo lá no meu paneta de cores Juninho Netão ou Netão e Juninho? Já vou te passar a agenda, tá? Seja bem-vindo, cara, uma honra Beleza, obrigado, obrigado, cara Honra é minha Eu tenho uma dupla aqui já, tá? É mesmo? Caio Souza, meu parceiro, chega pra cá Pô, ajuda a gente aqui, Caio Segunda voz? Segunda voz Mas ele é meu, Caio Enquanto a gente faz papo Caio ali, vai lá e... Vai lá, Caio, fica à vontade, Caio Dá um talento no churrasco Seja bem-vindo, Caio Qual que é o nome da esposa hoje, Caio? Hoje continua sendo a mesma, viu? Já não... Já não... Não passa isso pra ele Ele tem essa mania de ficar trocando o nome da minha esposa Por favor, acerto, eu tô precisando Qual que é o nome, você não falou? Patrícia Você viu, percebeu? Pensou? Obrigado, Julinho Eu não pensava não, gente O texto é pra pensar, né? Nossa, ele tá me ajudando Priscila Olá Já começamos bem o programa de hoje Julinho, você canta o quê? Cara, o lance é sertanejo mesmo, cara É sertanejo, né? É sertanejo e assim... Eu gosto muito de cantar Os Modão Acho que a gente... A galera que pavimentou a estrada Que a gente caminha aí Merece todo o nosso respeito, admiração, né? Eu gosto muito Mas a gente acompanha Viajei muito aí com a galera Que tá fazendo muito sucesso agora Então, pô, a gente faz de tudo, cara Dentro do nosso segmento ali Do nosso jeito A gente sai fazendo Pessoal, Juninho Campos Ele já foi calouro, jurado Enfim, tem muito papo pra gente conversar aqui Trabalha com o pessoal do Teló Então a gente vai puxar as historinhas aqui Do Telózinho aqui também Massa demais Que é meu amigo também Gente boa pra caramba Demais, demais Mas é um programa de churrasco Precisa contar pro pessoal de casa O que que eu vou fazer Bora Então, com vocês O Menino do Dia Pra abrir o nosso show de hoje Um espetinho De medalhão de bombom de alcatra E pra dar show na noite de hoje Cupim Desmanchante Rapaz, você viu que a gente veio preparado hoje, né? Eu também já se preparou Enquanto eu passei o Menino do Dia aqui, pessoal, né? Tamo do jeito Quem conversa primeiro? Eu fazendo ou você cantando? Ah, que você que manda, né, então? É que você... Ih, bora Ganhei Você canta E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Coisa boa Já começamos lá em cima Obrigado Bora, obrigado a você Cara, eu acho que Uma das melhores coisas De ter o meu programa de TV É ter a oportunidade De receber pessoas aqui Que eu admiro Pô, que gostoso Então, já passou por aqui Vários cantores Vários atletas Que eu gosto muito E hoje eu tenho da honra De te ouvir aqui E também, Anato Acho que o pessoal de casa Deve estar gostando assim como eu Ah, espero que sim, cara Espero que sim Bom, você mandou muito bem na música Então a gente vai ter Que mandar bem Pra me reter na comida Aqui eu não tenho dúvida Juninho Chega pra casa Se quiser encostar o violão aí Fica à vontade Tamo com o apoio aqui Fica à vontade Deixa eu deixar ali Me falaram que você gosta muito De fazer churrasco, né? Adoro, cara Gosta mesmo? Tem as habilidades Ou você só gosta? Eu só gosto Só gosto Mas, você acha que eu vou falar aqui do lado? Mas, ó O seu cupim, por exemplo É o meu sucesso, cara É? É, agora eu tô entregando a receita, né, gente? Mas, ó Dez voltas com papel alumínio De dez a doze voltas Aquele, cara Você faz o meu cupim? Direto E por coincidência Eu vou fazer de hoje pra você Pô, aí Esse? É, né? Você vinha fazer o cupim hoje É isso? Pô, que legal, cara Faço bastante, cara Faço bastante Que legal, que legal É muito legal quando a gente acerta sem querer Não, é de verdade Que bom A galera que tá assistindo aí Que já foi lá em casa comer o cupim Fazer o que tá aqui atrás A galera sabe que é verdade Faço com frequência O pessoal que... O pessoal que tá com o Juninho Que eu tô aqui Ele faz o cupim direitinho? Faz? Ó, é só isso que tudo Verdade, que legal Ó, aqui eu tenho um bombonzinho de alcatra Aqui é a parte magra da alcatra Por que que eu tô usando a parte magra? Né? Porque eu vou colocar bacon Então eu já vou aproveitar a gordurinha do bacon Então a carne Eu peguei aqui uma parte mais magra Esse é o miolo? É, a gente tem o miolo de alcatra Tá E o miolo de alcatra sai uma parte com a gordura Que a gente chama de baby beef E a parte magrinha Que a gente chama de bombom de alcatra O bombom de alcatra eu vou cortar em cubos Enrolar no bacon E fazer um espetinho Posso fazer com filé mignon Posso fazer com outros cortes Mas hoje eu resolvi fazer com o miolo de alcatra Aqui com o bombomzinho de alcatra Ok Que é uma carne bastante saborosa Tem o custo aí um pouco mais acessível Então qualquer um pode fazer aí na sua casa Tá assistindo na grelha com o Netão? Amanhã vai no açougue mais próximo Com o bombomzinho de alcatra e faz Que vai ser feliz Boa pedida, viu? Boa pedida Então eu vou dividir aqui ó Em duas tiras de mais ou menos Dois dedos de espessura Tá? Ok Cortei em duas tiras de dois dedos de espessura Olha que carne linda que a gente tem aqui Linda E agora eu vou cortar em cubos Bem grandes Como se fossem medalhõezinhos Sabe? Uhum Faca afiada não passa vergonha, né? Ó Cortei aqui Vou cortar aqui a outra parte também É outra frase sua que eu uso, Netão Faca boa Faca afiada não passa vergonha Faca boa é afiada, né? Essa, né? Faca boa é faca afiada Ah, Netão Qual é a melhor faca pra eu ter na minha casa? Qual a faca que você me recomenda? Qualquer uma que seja afiada Faca afiada é boa Se tiver cega nenhuma pressa Pode ser a faca mais cara do mundo É isso Se não tiver afiada Não vai resolver Cortei aqui o nosso bombomzinho de okatra Trabalha agora, ó Pega ele aqui Escolhe um pedacinho aqui, ó Dá um closezão aqui bonito, maravilhoso Só enrolar aqui, ó Fácil, hein, gente? Ó Facinho, né? Bora Faz um aí pra gente ver Bora Agora Eu já vou começar a espetar isso aqui Enquanto você tá fazendo É aí Só espetar O Caquinho disse que era fácil Ficou bem tontinho, né? Ah, não, pô Faz bonitinho, assim, ó Com capricho Acabamento Isso aqui é como se eu tivesse cantando desafinado Não, então... Então tá certo Tá certo Faz mais um lá pra gente ver Vamos lá Quando a gente tava cantando ali Você falou Netão Canta aí Canta aí Não Como você gosta de churrasco Eu gosto de cantar Mas eu não canto nada bem Eu amo a música Mas a música me odeia Não, que é isso, pô E como é que você começou a carreira musical? Esse aqui caprichou, hein? É isso, né? Aí, aí É disso que você tá falando, né? Um carinho Como é que você começou a carreira musical? Me conta Então, eu sou de Campos do Jordão, né? Cidade que você conhece, né? Por isso que é Juninho Campos Por isso que é Juninho Campos Ah, sou de Campos do Jordão Eu fazia engenharia elétrica Engenharia elétrica? É Mas eu sempre, ali com 11, 12 anos Eu já tocava em violãozinho em casa e tal Ah Mas tinha, assim, uma timidez Que eu reconheço hoje Que era meio patológica, sabe? Bem difícil, assim Eu tinha uma dificuldade de me inserir na sociedade, assim Acho que o esporte Me ajudou muito a me colocar no mundo Mas quem salvou a minha vida foi a música, cara Caramba A música salvou a minha vida, cara E eu, hoje eu reconheço isso com muita clareza Mas eu não tinha Óbvio que eu não tinha essa clareza ali, né? Naquele momento Naquele momento Então eu tocava em casa Você estava aproveitando ali a fase de cantar Sim Eu tocava em casa, mas nem pros meus pais, assim Só pra mim mesmo Depois, na igreja um pouquinho, né? Tocava um violãozinho lá Mas eu já descobri logo cedo essa paixão Mas fui levar isso pra vida ali com 18, 19 anos Você resolveu ser profissional Que eu me aventurei em tocar num barzinho lá em Campos de Jordão, é E aí, né? Então é uma experiência que eu costumo dividir, assim, com os amigos, né? Cara, tinha lá uns três casais num barzinho Que eu me encorajei e pedi pra tocar lá Meus pais nem acreditaram que eu ia Porque eu não cantava nem pra eles, né? Então eu fui nesse barzinho Tinha lá uns três, quatro casais Toquei a primeira música lá E alguém bateu palma, né? Naquele momento Eu percebi que Tinha um lugar mais confortável no mundo pra eu viver, cara Eu falei, não quero sair daqui Você se realizou Eu não quero sair daqui Como é que faz pra eu viver mais disso, né? E aí, acho que A mão de Deus também Que me colocou ali naquele momento Conduziu pra que as coisas acontecessem, né? A engenharia ficou pra trás Fui estudar música Vim aqui pra São Paulo estudar e tal E de lá pra cá, acho que A história foi crescendo Fui encontrando pessoas importantes na minha vida Essa timidez foi embora E realmente a música me salvou Caramba, que legal, cara Porque assim A gente pouco conversou Antes de começar o programa A gente falou, né? Dinheiro é importante É legal pra caramba Sem dúvida, cara Mas fazer as coisas com amor É o que nos faz bem, Helg É o que nos dá energia Você tava falando disso pra sua vida, né? É, você tava falando de mim É, e eu me reconheço nisso Porque é o que me conduziu, né, cara? Se eu fosse pensar Numa estabilidade financeira Qualquer coisa assim Eu jamais deixaria o caminho Que eu já tinha trilhado, né? Eu saí com 14 anos Pra estudar numa escola técnica Federal Então Tinha outros caminhos, né? Já Engatilhados Engatilhados Mas Realmente Deus me deu um conforto, cara Ele me deu Um lugar que eu entendia A vida de um jeito diferente Eu passei a enxergar o mundo De um jeito diferente E me colocar, né? Então assim Eu realmente descobri Pra que eu vim Aí, cara O lance da grana Realmente fica em segundo plano É muito importante Sim, claro É muito importante Mas não é mais o seu destino, né? É uma coisa que você vai encontrar Pelo caminho Seu destino já é outra coisa E eu encontrei esse destino Então Sou muito grato a Deus Por ter vivido essa experiência E eu peço pra que todas as pessoas, cara Possam se descobrir Da maneira que aconteceu comigo Porque É um colorido diferente Pra gente tocar o dia a dia, né? Que bacana Bom Só pra gente não perder aqui O que a gente tá fazendo Vamos lá Enrolei Eu coloquei em dois espetinhos Porque como é um Um espeto mais pesado Você coloca um não só E começa a girar no espeto Por isso eu coloquei Dois espetinhos Coloquei os dois Já salguei de um lado Agora vou salgar do outro O que eu tô usando Nesse sal diferentão aqui? Sal de parrilha Pimenta do reino moída E alho em flocos Aquele alho branulado Tá? Sal de parrilha Um pouquinho de pimenta do reino E um pouquinho de alho O famoso SPG Coloco só um pouquinho Aqui na Na carne E acabou Temos o bacon Que já tem um pouquinho Sal E daqui Pra brasa Eu vou deixar uns 5 minutinhos Antes de Manda lá pra brasa Eu só quero continuar Um pouquinho a sua história Depois eu volto Pra Pra nossa receita E aí beleza Você se encontrou E aí se conheceu Um amigo nosso O Teófilo Sim No barco É aí assim Como é que surgiu isso daí? Eu fiquei bastante tempo Em campus lá Vivendo da noite Só pra contextualizar Quem que é Teófilo Que eu falei Teófilo é irmão Do Michel Teló Do nosso parceiro É cara Aliás assim Fazer um parêntese aqui São anjos na minha vida Família Teló Tem um amor imenso por eles Mas eu fiquei Muitos anos em Campos de Jordão Depois eu fui pra Angra E ali o meu caminho Mudou bastante Porque Eu acho que Não era muito Frequente O lance da música Nos barcos Na Angra E eu cheguei lá Com um violãozinho No Rio de Janeiro Eu nem sabia que ia fluir A música sertaneja lá Mas logo eu tava Tocando nos barcos Lá um violãozinho Pra galera E assim tocando nos barcos Cara Galera Uma ou outra Pessoa que passa veraneio lá Descobriu Pô Tem um rapaz que canta Tem um menino que canta Toca um violão aí Tem um menino que canta Que vai nos barcos cantar Liga pra ele aí E tal Primeiro foi num amigo E tal De repente eu comecei a ir Nos barcos de todo mundo E Os barcos em Angra Né bicho É Trenha grande demais Hoje eu levo as bandas Eu levo a banda completa Mas eu ia sozinho Com o violão Nisso eu fui conhecendo Uma galera Eu toquei aqui Um Bruno e Marrone Porque a gente tava falando Da importância dos caras Que pavimentaram a estrada Eu saí de casa Pra tocar João Paulo e Daniel E Bruno e Marrone Eu não tinha outro repertório E conheci o Bruno Num barco Caramba Conheci o Bruno Num barco Aí Tremi na base Obviamente Mas a gente fez um som Junto lá Foi uma noite incrível A gente passou o dia inteiro O ano inteiro tocando Você foi tocar num barco Tava o Bruno lá no barco E ligaram pra inaugurar um barco E aí Eu chego no barco E tá o Bruno Aí bicho Eu escondi o violão O cara Pega lá pra tocar Eu falei Bruno Você já vai me desculpando Qualquer coisa Você me tirou de casa Pra tocar Tô muito emocionado De estar aqui Ali a gente Aí conheci os Barbosas Os empresários A gente ficou próximo Aliás um beijo pra eles E aí conheci o Bruno lá Conheci o Sorocaba E nessa onda Conheci o Theo O Theóf Tudo ali por Angra Tudo ali por Angra Aí eu vinha pra São Paulo Então foi Angra, São Paulo Conheci o Theo E aí ele me A gente teve um namoro Ele me convidou pra ir pro escritório Ali meus ares mudaram Minha vida mudou bastante A gente ficou alguns anos ali Trabalhando juntos E eu fui fazer show com o Michel Excursionar com o Michel Então passei a conhecer todo mundo Eles me receberam realmente assim De braço e coração aberto Então hoje a gente convive muito com eles Com a família Então vamos para aqui Você foi Campos do Jordão, São Paulo São Paulo foi pra Angra De Angra você foi parar No escritório do Michel Teló No escritório do Michel Teló Exatamente Segura aí Segura aí Que eu vou botar essa carne lá na churrasqueira Bora Desculpa o cheiro Nossa carne vai ficar mais ou menos Uns 5 minutinhos de cada lado Em cima da churrasqueira Brasa bem forte Eu vou dar um recado e já volto A nova temporada do Festival de Prêmios Está imperdível E ó Eu estou falando de concorrer A 1 milhão de reais Toda semana E prêmios incríveis Todos os dias Tem iPhone 15 Geladeira TV de 50 polegadas Moto 160 cindadas E até Caminhonete Picape Zero quilômetro E o melhor Você ainda concorre Do palpite do milhão E concorre A 1 milhão de reais No domingo Durante o programa Do meu irmão Marcelo Marrom Então ó Você pode concorrer A todos esses prêmios Por menos de 1 real Por dia Basta acessar Festivaldepremios.com.br E fazer a sua assinatura Não é todo dia Que você pode realizar O seu sonho De mudar de vida Com tanta facilidade Assim Imagina só Você com 1 milhão Na conta digital De caminhonete Zero quilômetro Na garagem iPhone 15 E vários outros prêmios Então para tudo Que você estiver fazendo E acessa Agora mesmo O site Festivaldepremios.com.br E faça já A sua assinatura E essa história De ser calouro De programa de TV E por aí vai Cara E um passarinho Me contou essa história Boa, boa Isso aí eu ainda Começo da carreira Estava lá em Campos de Jordão Ainda né E aí fiz uns testes Primeiro programa Que eu fui Foi o programa do Raul Gil Raul Gil Vim aqui Fiz uns testes Aqui em São Paulo E tal Aí logo me convidaram Para participar Participei durante Algumas semanas Do programa do Raul Gil Bem menino Foi muito legal Porque eu não conhecia Nada da cultura Da televisão E tal E era só um menino Lá do interior Não conhecia absolutamente nada Foi uma experiência Muito legal E depois eu participei De outro programa Era do SBT Chamava Ídolos Depois Chamou Astros Aí fui para lá Fui finalista Putz O programa foi muito legal Também Legal Fui com a banda Foi uma experiência Muito incrível É legal participar Desses redes Cara Eu assim Ou é muito É uma pressão grande Acho que tem que ter Um autocontrole Muito legal Cara Eu Ficava bastante nervoso Hoje Depois A temporada passada Eu fui jurado Do Canta Comigo Das duas temporadas Com o Rodrigo Faro Com o Rodrigo Faro Esse ano Você de novo Então Aí do outro lado Da bancada Ali E hoje Eu reconheço Como faz diferença Você ter esse autocontrole E lidar de uma maneira Respirar Para estar ali Porque eu vejo Me reconheço Nos candidatos Quando eu vejo Que tem o nervosismo Aflorado Eu sabia disfarçar bem Mas eu estava bem nervoso E a gente Transmite Parece que a câmera Pega É isso É incrível E os perrengues Tem perrengue também Ou com o teló Não tem perrengue Tem perrengue O perrengue Com o teló É logística Logística É muito perrengue Logística É muito perrengue Assim Da gente Eu fui fazer um show Com ele Por exemplo Acho que foi em Paranaguá E aí é Avião Ônibus Carro Balsa Show Para ir e para voltar Com dobra Nossa Outro show na noite Então cara É muito perrengue E o Michel Cara Ele sofre com 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 logística Eu amo né bicho Eu amo estrada Cara Eu gosto Demais Eu gosto Eu gosto Prazer Primeira pessoa Que eu conheci Eu gosto 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 Do processo Eu Rapaz Eu também Amo estar Nos lugares Mas eu Pudesse Teletransportar Eu fico Mal Cara O pessoal Que trabalha Comigo Chega assim Ele é tão Como é que faz Viagem Você está perguntando Por que Já viu Alguma vez Você é bom Já começa Eu gosto Cara A logística O que acontece Gente Vai Tem um compromisso Oito horas Em Curitiba Eu moro em Santos E aí eu acordo Cinco horas da manhã Pego O carro Vou para o aeroporto De Congonhas E aí Chego em Congonhas Oito horas Oito e meia Aí pego o avião Dez horas Aí chego em Curitiba Onze horas Até pegar as malas No que lá Meio dia Aí vai para outra cidade Para resolver Vai fazer um compromisso Numa rádio É um dia de logística E aí depois Tudo para voltar Só que quando você volta Você já tem outro compromisso Então assim O corpo fica muito ruim Porque você não dorme direito Você não come direito Você não descansa direito Não é que você Ah Eu não gosto de viajar Você não conhece a cidade E o seu corpo cobra muito Você fica muito doente Muita gente fica muito ruim Sente mesmo Eu fico sem voz Por exemplo E eu não canto Ainda bem Eu só faço churrasco E agora para quem canta Como é que faz sem voz? O lance da voz Legal você falar isso Porque a logística Às vezes atrapalha o sono E o lance da voz O sertanejo Primeiro que exige muito Exige muito da voz Canta lá em cima E o lance da voz Para a grande maioria Dos seres humanos A fisiologia varia De pessoa para pessoa Mas é sono Se você não dormir bem Fatal Perde a voz Então assim Ah estou cantando muito Está dormindo legal Provavelmente vai dar conta Mas o sono faz diferença Mas eu acho que o meu caso Eu pedi tanto a Deus Que as coisas acontecessem Que eu aprendi a curtir o processo Então eu gosto muito De parar na estrada Eu gosto de trocar ideia Na ponte de gasolina Eu realmente gosto Que legal Realmente gosto Eu amava Quem me contou O negócio da voz Foi o Fernando Do Fernando Sorocaba Ele foi lá em casa E eu sem voz Sem voz Ele com o padre O que que acontece Porque eu só falei Cara já estou uns dois anos Sem voz Eu só falo na base do remédio Ele vai se você dorme Ah então Ele falou assim Então sem dormir Você não vai ter voz nunca É difícil cara É porque eu vivia Muito na logística Aí agora eu fico Por menos dois, três dias Sem viajar por semana Aí deu uma boa melhorada É porque você também Está o tempo todo falando Eu falo pouco Eu falo pouco Nossa a carne está linda Já que é para falar de falar Vem aqui de cima Vem cá Vem pertinho Olha que coisa Mais linda Que está essa carne Vou levantar aqui Para vocês Pessoal de casa Não falei que a carne De hoje era show Dá uma olhada Douradinha O bacon já está no jeito Eu acho que a gente Já pode tirar Olha só Um Dois Três Um para cada Um para cada Japa Pertinho aqui Porque Saiu da grelha Já sabe Rapaz Descansa E o processo de descansar É importante mesmo É importante Sim Essa carne Porque a carne É rica em líquidos Então Você tirou Da grelha Ela está cheia De líquidos Se movimentando Ali na carne Você corta Ela agora O líquido Vai todo Esparramar na tábua E você quer O líquido Esparramado na tábua Ou você quer Negustar uma carne Com muita suculência Tá Esse é o segredo Então Então Um minutinho aqui É o suficiente Para a gente Deixar essa carne No jeito Para a gente comer E um minutinho É o tempo Perfeito Para eu ir ali Dar o recado Do Bom Bife Que é de onde veio Essa carne Assiste aí Começou a semana Do consumidor Na Bom Bife Burgers Ó Todo dia Da semana Do consumidor BBB Vai ter um item Do nosso cardápio No precinho Do jeito Que você gosta E atenção Começou hoje E vai só Até domingo Dia 17 de março Gostou né Então aponta a câmera Do seu celular Pro QR Code Aqui na tela E veja qual unidade BBB É mais próxima A você E ó A Bom Bife Burgers Também tem delivery Então você pode entrar No seu aplicativo De comida Ou no nosso próprio Aplicativo O Bom Bife Burgers Vai lá Na Apple Store Na Samsung Store Qualquer loja De aplicativos E baixa O Bom Bife Burgers E aí você pode pedir O seu lanche No conforto Da sua casa Mas Ofertas da semana Do consumidor São válidas Apenas No salão Então cola Na hamburgueria E aproveita Bom Bife Burgers Menos gourmet E mais qualidade Ó Fui bonzinho hein Ia dar recado Do açougue Mas dei da hamburgueria Que é pra você Não passar a vontade Na sua casa Até 11 horas da noite Dá tempo Se você pedir E chegar o hambúrguer Na sua casa Agora Rapaz Espero que você Esteja com a Barriga forrada Agora é a melhor hora Agora chegou a hora Da gente Ver se o trabalhão Valeu a pena Vou cortar aqui ó Olha esse Que ponto é esse Aqui ó Nossa senhora Ponto Nunca me abandona Rapaz Olha aí Olha isso Daqui ó Nossa senhora Nossa senhora Do ponto Nunca me abandona Amém Caião Tamo junto Obrigado Você ficou cuidando Ali Mas você viu Que ele ia deixar mais Eu que interrompi Ele e tirei Diretor Ó Fica à vontade Fica à vontade Se você quer comer Com um pratinho Rapaz Vamos lá Vamos lá Coma do jeito Que você preferir Aqui A única vergonha É não comer Pode tirar aí Natão Fica à vontade Rapaz Vamos lá O que aconteceu Aconteceu Vou cortando outra Aqui ó Gente Gente do céu Caio hoje Ficou chique Vamos pegar o bacon Aqui né Rapaz Gostou? Ao vivo Dá certo também? Não Maravilhoso Rapaz Você tá com vergonha? Mete marcha Deixa com nós Cheers Um nó Você vê aqui Eu usei um corte Um pouco mais endocrático Um bombom de alcatra Mais barato Que o filé mignon Do que os cortes Um baconzinho Que ficou Um sabor Maravilhoso Incrível né E esse Vem o alho Legalzinho né Gostoso pra caramba Pessoal de casa Vou chamar uma música aqui Pra gente ir pro intervalo Quando a gente voltar A gente ainda vai fazer Purê de abóbora cabochão Ouvir muita moda Contar um pouco Sobre a história Do Juninho Campos E ainda vou te ensinar A fazer uma receita De cupim Pra você nunca mais Comer cupim duro Na sua vida Ouve aí O que esse menino vai cantar Bora Tem boca que mente Pra beijo inocente Sai traumatizando gente Quando a gente gosta De um beijo descrente Automaticamente a dor Passa a ser da gente Confia que eu sou diferente Eu sei que você tá precisando De cuidado Vem que o meu coração Tá preparado Prometo que vou sarar Seus machucados E quando sua lágrima escorrer Do colo Toda vez que a ferida doer Assopro É nessa hora que você vai saber Eu pedi um tempo E você Você não perdeu tempo Já saiu me esquecendo E nem deu tempo De me arrepender Você já tava na rua Com sei lá quem Fazendo sei lá o que Queimei a língua Quando vi sua língua Enroscando na língua De outra pessoa Quebrei a cara Quando dei de cara Com você Beijando outro cara Meu coração gritou Quando te viu Em outra boca Vai trouxa O dia até fica Ficado quieto Ficado de boa Vai trouxa Larguei da sua mão Outro pegou E levou embora Mas se ele vacilar Eu não vacilo Pego de volta Meu coração gritou Quando te viu Em outra boca Vai trouxa O que é o trouxa Vai trouxa Cara eu gravei Com o Felipe Rodrigo Então eu vou falar Que é o Felipe Beijo pros meninos Você compõe também Essas músicas Quem compôs Essa música Essa não fui eu Essa é um grupo De compositores Juro que não fui eu Vocês só ouviram E gostaram Na seleção de repertório A gente adorou a música E trouxe pro repertório Mas eu componho também Tem algumas coisas Que a gente grava Que são composições Mas chega pra cá Vamos fazer esse cupim aqui Aqui é o seguinte Tô aqui com uma bela Pesta de cupim Netão Como é que eu sei Se é uma bela Pesta de cupim Um cupim Gordinho Tá vendo Gordinho Cupim tem que ter gordura Essa gordura Entremiada aqui Vai deixar Com que esse cupim Fique bem suculento Depois a gente já sabe Netão Aliás Eu tinha uma resistência Com cupim Porque eu sempre achava O cupim seco Eu sempre tive essa resistência Eu aprendi Vendo seu vídeo lá Da receita do cupim E tal Cara Vou experimentar Pra eu quebrar esse estigma Que eu não comia Eu achava uma carne meio seca Ali eu entendi A suculência do cupim É muito importante É muito importante Ter esse marmoreio aqui Muito importante Essa gordura Entremeada na carne A gente chama de marmoreio Porque parece um mármore Um granito Essa gordura vai derreter Mas o cupim Vai ficar Bastante suculento Vamos fazer a primeira parte Aqui que é temperar Esse cupim Sal de parrilha Pimenta do reino Pode ser também Sal de parrilha Pimenta e alho Que a gente está usando Pode ser só sal de parrilha Sem pimenta Aqui o temperinho O que você quiser Sal grosso não, Natal Sal grosso eu prefiro não usar Por quê? A gente vai desmanchar Esse cupim depois E aí você vai ficar Mordendo pedras grandes De sal Você não vai abater ele Então eu não quero Ter a textura De morder pedras grandes De sal Ó O sal que caiu na tábua Eu dou uma raspada No cupim aqui E Aproveito todo esse sal Cupimzinho bem temperado Te deixo ele de 5 a 10 minutos No sal Depois leva ele Pra churrasqueira 5 a 10 minutos É um bom tempo Sem contar também A história da outra música Antes do intervalo Você lançou agora Com a Paula Matos Acabei de lançar Essa moda Com a Paula Matos Beijo inocente Beijo pra Paulinha aí Essa está num projeto Que chama Nosso Tempo Um DVD que eu gravei No meio do ano passado Em Sorocaba A gente passou a lançar No segundo semestre Um DVD lindo Uma produção maravilhosa Do Thiago Marques DVD idealizado Pelo Fazão Muito bonito Teve participação Da Paula Matos Do Felipe Rodrigo Do Adriano Rude Ficou muito legal E essa é uma moda Que a gente acredita bastante Você viu como é bonita Uma música bonita Romântica É um estilo que eu reforço Também no meu dia a dia Assim artístico E a gente traz essa moda Com ela agora Vai pra Sardos agora Então pode pedir aí Na sua rádio preferida Beijo inocente Beijo inocente Música muito legal Todas as plataformas digitais Todas as plataformas digitais E aí né então A gente gravou esse DVD Em junho E no fim do ano Eu realizei um sonho Muito grande Porque eu queria muito Gravar um DVD Em Campos do Jordão Alimentava esse sonho Minha cidade Gravei lá em novembro E aí se a gente Começa a soltar Provavelmente abril A gente começa a soltar Esse DVD Que legal Teve Maria Cílio Rodolfo Janine Alencar Que é um super artista Do Nordeste E a gente começa A soltar esse aí Pô ficou maravilhoso também A gente fechou o calçadão Ali em frente ao Baden Aquele cenário De Campos do Jordão O povo Pô foi uma benção Campos do Jordão é lindo É lindo É lindo Eu sou suspeito né Eu respirei aquele ar lá E a vida toda E eu tenho um show Que conta a história Da música sertaneja Então rapaz Contando histórias Esse show É cantando histórias Conta dos anos 30 Até o dia de hoje E eu começo Com uma música Que foi composta Em Campos do Jordão É mesmo Composta lá Um dos maiores poetas Da literatura E da música brasileira Ari Barroso Né Ele tinha um parceiro De composição Lamartini Babo Que nasceu a parceria Nessa composição Ele compôs uma canção Em 29 É Aliás Ele fez a música E o letrista Se chama J. Carlos Pôs uma outra letra Nessa canção E aí O Lamartini Babo Ficou internado Em Campos do Jordão Pra tratar a tuberculose Porque a cidade Nasceu em torno Dos hospitais né Ela se desenvolveu Em torno dos hospitais Pelo tratamento Da doença Ele ficou internado Lá pra tratar a doença E ele Trocou a letra Da canção Que ele achava A música Que é o Dario Barroso Muito linda Mas ele não gostava Da letra Então ele fez Uma outra letra Assistindo a paisagem Da janela do hospital Que é a paisagem Da minha vida né Então eu começo Esse show Cantando histórias Eu começo com essa Com essa canção E aí é o meu O meu homenagem também A Campos do Jordão Que eu carrego no nome Mas no repertório Do show também Você quer tocar Essa pra gente? Agora Porque Eu começo com essa Eu começo com essa Totalmente a interpretação Pô, é exatamente isso E é esse o teu projeto Você vai contando a história É exatamente isso Você quer emendar? Dá já? Você sabe que a A gente tá Pô, que legal Deu pra emocionar Eu não sei Que legal, vambora A música sertaneja Ela tem uma ligação Muito rica Com a história do Brasil Com o desenvolvimento Do nosso país Porque o O cara chamado Cornelio Pires Que descobriu muitas duplas Caipiras Pelo interior do Brasil Ele conheceu uma frase Que a gente usa muito Porque as gravadoras Eram no Rio de Janeiro E elas se recusavam A gravar a música caipira Anos 50 E ele falava Olha Vocês estão de frente Pro mar e de costas Pro Brasil O Brasil é um país De interior E eu vou provar Pra vocês E ele descobriu Vários talentos E realmente Ele se tornou Um campeão De venda E descobri E descobrir vários talentos Da música caipira Que era a representatividade De um povo Que faltava Então a música sertaneja Tem isso E é isso que eu trago Um pouquinho nesse show A gente estava aqui Nos anos 30 Nos anos 40 E para ser mais preciso Em 1942 O italiano que veio Com a família Pro Brasil A família veio fugindo Da primeira guerra Chamado Mario Zan Um ícone pra nós Na música sertaneja Ele trouxe de lá A tiracola Um acordeon Instrumento muito usado Na Itália E ele se hospedou Certa vez No Hotel São Bento Em Corumbá E ele via ali Um rio E um meio de transporte Que ele achou muito lindo Muito romântico Muito inusitado Ele nunca tinha visto aquilo Ele foi perguntar A respeito desse meio de transporte Achou lindo E nos entregou Uma pérola Que é essa aqui Lá vai uma xalana Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai Oh xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oh xalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Manjava essa cara Isso Venci assim É legal né Mas é legal saber a história Por trás da música Isso é muito diferente A gente vai passeando Por décadas né E vem mostrando assim Então São vários clássicos Que tem esse Esse conteúdo Esse aqui é um clássico Que não pode faltar Em nenhum show sertanejo E a história É muito interessante Porque tinha um cantor Fazia sucesso no interior Do Paraná ali Nos anos 60 50, 60 José Lopes Ele fazia sucesso ali Grande José Lopes E ele tava excursionando Pra ir tocar No bar da Dona Dirce Em Apucarana Chamado Blue Night Entenderam né Blue Night Não entendi Ele tava indo pra Blue Night Eles ouvem no rádio Ele e o sanfoneiro Chamado Benedito Seviero Eles ouvem no rádio Que morreu o Papa João XXIII Estava com câncer Faleceu Quando eles chegam lá A casa tá cheia Dona Dirce tá lotada Mas o gerente Chega pra ele Num espaço Num camarim lá Que eles tinham improvisado E fala pro artista Olha infelizmente Hoje você não vai poder tocar Porque morreu o Papa Decretou luto nacional Se a gente fizer bagunça aqui Imagina Vem os militares e tal Mas como que eu não vou tocar A casa tá lotada Não infelizmente Você não vai poder tocar E eles começaram a discutir Ele falou Mas o povo tá aí E o gerente falava Infelizmente o povo vai ter que sair Ele falou O povo não vai sair O povo tá aí pra me ouvir Esse povo vai sair daqui Vai pra onde? Não vai sair e tal O Benedito Seviero Vendo aquela discussão Gênio Fez isso aqui pra gente Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Azul Por aí vai né Caramba Que legal A gente não imagina a história Por trás da luz Pois é E agora me responde uma coisa De verdade Ele é no meu olho Vamos lá Dá um close no olho dele Vamos lá Olha pra mim Já sei a sua pergunta Olha Ramin Você inventa essas explorações de verdade Eu ouço muito essa questão Será que é difícil sentimentar hoje? Porque você vai no Google aí Você vai me desmascarar Então assim Eu devo muito a um escritor Chamado Gustavo Alonso É um carioca Eu não o conheço pessoalmente Mas ele escreveu uma obra Chamada Cowboys do Asfalto Eu até mostrei pro Teófilo Essa literatura Porque cita ele lá na página Trezentos e tanto É E essa literatura Que me deu essa ideia Porque ele cara Ele fez Eu acho que se eu não me engano O mestrado dele foi esse livro E ele foi fazer o mestrado na França Descobriu essa cultura sertaneja Com os caras do interior que estavam lá Interior de São Paulo E ele fez uma literatura linda A respeito da história da música sertaneja Muita coisa eu ganhei ali Outras coisas eu ganhei na estrada Né E eu assim do pessoal Não inventei nada Te garanto Te garanto cara Chegou a hora da gente dar o pulo do gato Do nosso cupim Qual que é o pulo do gato do nosso cupim? Douramos esse cupim Nossa o cheiro aqui tá maravilhoso Maravilhoso Rapaz o cheiro tá incrível Então é esse cupim Né então eu tenho Desculpa tá Eu tenho que prestar uma homenagem aqui Ao Marcelo Grande amigo nosso Marcelo Laruxa Ele que me falou Cara quer fazer cupim? Assiste o vídeo do Neto E a frase dele é o seguinte São 10 voltas cara Esquece Não economiza alumínio Marcelão Obrigado pela moral viu Marcelo Tamo junto viu Esperamos você aqui Isso aí Isso aí Ó Tá aqui o nosso cupim Bem dourado Por todos os lados E aí ó Primeiro pulo de gato Fonte de gordura Netão Mas a gente tinha gordura no cupim Fica tranquilo Vai derreter tudo Vai deixar bem suculento Então Essa fonte de gordura Pode ser um óleo Pode ser manteiga Só não recomendo que seja azeite Tá Ok Porque o azeite Acaba amargando Intensifica tanto o sabor Porque vai ficar horas ali E acaba amargando Então a gente vai colocar aqui Uma manteiguinha E vai dar uma besuntada Nesse cupim Pode ser margarina Netão? Pode Faz o que você tiver na sua casa Eu faço até com óleo de soja Não é o mais saudável do mundo Óleo de soja Mas fica Fica bom Rapaz do céu É disso que nós estamos falando Netão Bom Cupimzinho Manteiga Já tá bem dourado Aí Não economize alumínio Hoje você vai gastar um pouquinho Do papel alumínio Ó Uma volta Duas voltas Três voltas Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze voltas Entre dez e doze voltas Tá bom Você vai ver que tá até duro aqui pra dobrar É isso Quanto mais alumínio Mais macio vai ficar Bom Netão, então por que você não colocou mais? Porque aí acabou o burro Bom Dez a doze voltas no papel alumínio Dobrei as pontas Pra dentro Fechei Aí vai pra churrasqueira Aqui na churrasqueira A gente vai deixar A mais ou menos Uns Quarenta centímetros da brasa Mais ou menos Uns quarenta centímetros da brasa Vai ficar aqui Por aproximadamente Cinco horas De cinco A seis horas Quanto maior o seu cupim Mais tempo Aí com mais ou menos A metade do tempo Você vai lá e vira ele Dá um combo nele Então como der umas duas horas e meia Aqui eu venho e Viro Essa embalagem Temperatura Coloca a mão Aqui na altura do cupim E vou aguentar No máximo Doze segundos O ideal Dez segundos A gente fica aqui Cinco horas Seis horas Fazendo cupim Certo? Cinco horas Seis horas Ouvindo moda E vai ter mais coisa com cupim hoje Certo? O que a gente vai fazer juntos? Um purê De abóbora cabochá E uma farofa crocante Farofa crocante de cebola Farofa crocante de cebola É a coisa mais simples do mundo E de verdade Você de casa Faça farofinha de cebola crocante Você vai gostar É simples Rápida Barata E gostosa Sem segredo Um pouquinho de azeite Cebola roxa Fogo médio Pra essa cebola Ficar bem crocante Não coloca ela no fogo alto Senão ela queima E não fica crocante E um pedaço de manteiga Vai deixar ali Mais ou menos Uns oito minutos Vai mexer De vez em quando Ela vai ficar crocante Ficou crocante A gente volta aqui E joga a farinha Panko Mas meu amigo A gente tem um quadro aqui Chamado Afianda faca Bora Com vocês O Afianda faca Afianda faca é o seguinte Eu te respondo Você responde Sempre que te viado Bora Quem fez o melhor churrasco Que já comiu Eu Ou o Pedro Espadara Que eu acabei de fazer O meu mão de alcado pra você Como é que eu paro não né E agora No cotidiano Teófilo Teófilo não O churrasqueiro mostra pra você Pô cara Aprendi bastante com ele Ele é fantástico Legal Legal O que que não pode faltar no seu churrasco Hoje é o cupim Mas eu sou apaixonado por picanha Cara Você que é clássico dos casos Eu sou apaixonado Não pode faltar por picanha Rapaz A gente fala muito A gente entre churrasqueiro Ah picanha já não é mais aquilo tudo Ah Ah cara Eu Meu churrasco sempre tem picanha É Eu Eu como de tudo Mas picanha Eu também cara Eu adoro costela Eu como de tudo Mas não tem que ter picanha Tem que ter picanha A melhor parceria musical Que você já fez Pô Letão Eu vou ficar em cima do muro Eu tenho algumas né Fiz com o Bruninho Davi Filipe Araújo Eu gravei Filipe Rodrigo Mas como eu tô lançando a música Com a Paulinha Então pô Hoje com certeza A Paula Matos A gente tem uma moda linda Que a gente tá lançando agora Tá aí em todas as plataformas Então Vamos ao Paulinha Tá certo Tá Beleza né Beleza né Beleza né A pessoa que tá mais em cima Isso aí É O que você acha produção aí Passou ou não passou Tamo junto produção Passou Aê Passou Muito bem Malendo Bora gente Oito Pode contar Sete Seis Cinco Tempo Aê Ainda foi muito desmogar Não 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 Mas posso falar Dudinha Minha filha Apaixonada por churrasco também Homônimo da sua filha né Dudinha tá garantido aqui ó Dudinha garantiu aqui ó Picanha reserva Chorizo reserva Olha esse Denver State Tá lindo Olha esse Denver State Tá lindo hein E Uma linguicinha também Pô Garantido Eu vou Eu vou dar uma melhorada pro seu pai Depois que acabar o programa Vou mandar a carne Só pra você ter o mesmo nome da minha filha Aqui ó Cebola já tá No jeito Olha como tá bonita a cebola Cebola borbulhante O cheiro é bom O sabor é incrível A imagem é linda Vou colocar aqui Aquele salzinho Pimenta e alho Você já viu que eu usei ele pra tudo né Sim Desde temperar a carne A nossa farofa vai com ele Coloquei aqui O tempero A gente começa a entrar com a Farinha panca aqui ó Entra a farinha panca E Vamos dar aquela Misturada Aqui Você pode ir mexendo assim Se tiver um pouquinho mais de Prática Você joga Pra quem conhece né Vai ser um pouquinho mais fácil Você fazer Vai dourando a farofa A farinha Vai colocando mais Por que que eu tô usando farinha panca Pra ser uma farofa bem crocante Pra não ter a crocância Da cebola E da farinha Aí só deixar dar uma dourada Nessa farinha Tá pronto Quando a gente voltar A gente Vai misturar Purê de abóbora cabotiã Aqui a gente tem abóbora cabotiã amassada Só colocar uma cebolinha Manteiga Misturou Tá pronto Tirar aquele cupim E você vai cantar mais uma moda pra nós Covardia agora Fechou? Até já Fala né É saudade que fala né Saudade que fala né Cara, essa eu gravei com o Felipe Araújo Chiquinho de nada Beijo Felipe Bela moda viu Moda boa demais Farofinha Já tá crocante E o quanto que é cheirosa? Você gosta de farofa? Adoro Experimenta então Vê se tá boa mesmo Bora Comida tem que experimentar né Aqui ó Vamos aí Natão Vê se tá boa Essa é a prova minha farofa Covardia Verdinho pra dar uma cor Nosso purêzinho aqui Como é que estamos? Aqui Purê a gente acabou adiantando no intervalo Só o pessoal de casa tá junto com a gente A gente colocou aqui a manteiguinha Cebola fritou Botou a abóbora cabotiã Cozida e amassada E deixou cozinhar o pouco Agora Salzinho Manteiga pra dar sabor Manteiga você viu que Sempre né Que a gente coloca em tudo aqui né E misturar Derreteu a manteiga Tá pronto ó Aqui Eu já trago Até pra minha mão Que só no cozimento residual ó Ela já Ela já vai derreter Só que quando a gente coloca a manteiga gelada Por último Ela dá um brilho Poldo especial no nosso prato Mesma técnica que usa pra fazer risoto A gente usa pra fazer purê Bota a manteiguinha no final Show hein Que o trem fica Diferente Terminamos a manteiga Caio Cupinzinho Tá pronto? Tá no jeito Então traz pra cá Por favor Manteiguinha Derreteu Purêzinho de cabotiã Tá pronto Adoro Purê de cabotiã Junto com o costela E com o cupim Por quê? Ele é levemente adocicado Então Você tem a gordura Da costela Você tem a gordura Do cupim O salgado E você tem o docinho Do purê Então eles se complementam Harmonizam muito bem Você não para nunca mais De comer É aí que tá né Purêzinho Farofinha Chegou a hora da verdade Agora Vamos abrir o nosso cupim Pegador Por favor Agora você vai comer o O verdadeiro O original O original O original Aqui a gente tem Um pouquinho de alho Um pouquinho de salsinha E um pouquinho de azeite Joga por cima Senta lá na mesa Eu já vou lá Só se for agora Meu amigo Se eu demorasse mais dois minutinhos ali Eu não trazia pra vocês Não sobrava Rapaz Não sobrava Que lindo hein E o tranto que é bonito né Tá bonito né Irmãozinho Come de tudo De tudo E mais um pouco Por favor Caio Vamos servir aí Vai servindo o purê Que eu vou servir o cupim Bora Vou colocar aqui pra você Você gosta da parte mais gordinha Ou mais magrinha Mais magrinha Mais magrinha 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 E você tá assim Esbel Tá fechado Farofinha Já tá do seu lado aí Eu como já tô magrinha Vou na parte mais gordinha Caio Um pouquinho de purê Por favor A gente gosta de tudo né Farofinha Você coloca aí Por favor pro Caio Bora Caio Tá bom Caio Tá bom O negócio é Purê eu gosto Mas a carne aqui Eu gosto mais Não vou mentir Ô Caio Esse daí era dele Não não Ah era É Caio Pegou o magrinho né É Caio Ô Caio Obrigado Você gosta da parte mais gordinha Não é? Que eu te conheço bem Conheço meu leitorado Obrigado Meus amigos Bom apetite Obrigado Polícias Tamo nessa Coloca tudo junto Estamos com pressa né Rapaz Esse aqui eu não conheci Esse aqui eu não conheci Ficou bom? Gostou? Gostou? Gostou A mistura né Você tem um restaurante Leis Santos A farrilha A farrilha é bom bife E a gente faz esse purê Que isso aqui ainda Coloca o azeite de carvão Eu não ensinei o pessoal A fazer esse azeite de carvão Aqui no programa Porque ele precisa De alguns métodos de segurança Porque senão pode pegar fogo No azeite né Então eu prefiro não ensinar Na TV a fazer Mas ele tem um sabor especial né Não precisa ir lá Você colocando O cupim A farofa E a cabotinha junto Enquanto couber espaço Em Stone se corre Você vai né Gostou demais Se eu quiser contratar O teu festival Que você vai lá Canta Faz churrasco Você tem um projeto Aqui completo né Cara A gente faz A gente leva Esse projeto também A música churrasco Show sertanejo Com churrasco A gente tem o nosso show Que a gente roda aí O Brasil todo né E tem também O show que conta a história Da música sertaneja Que é muito bacana também Tem muitos projetos Muitos projetos Como é que eu faço Pra contratar Pra conhecer Na nossa rede social lá Juninho Campos Oficial Em todas as redes Tem o contato lá Tu faz um evento Tem os contatos de venda Uma disposição de vocês Bora Obrigado Deus abençoe Obrigado Obrigado Caio Valeu Caio Aquele beijo Para A Patrícia Obrigado Vida Um beijo Hoje ele acertou o nome Tá vendo Depois você não me dá bronca Filho Papai te ama Obrigado Pessoal É Você ri né Essa hora Ela tá agora aqui Já me ligando Quem dá no sofá É Tom Sou eu Sobra pra mim Tá vendo Virou a zoeira né Eu trabalho bastante E aí eu Consentemente estou cansado Então eu troco as palavras Troco os nomes E pô É mal Acontece Minha esposa já tá acostumada Todo mundo já tá aqui Trabalhando comigo Já tá acostumado E aí eu mandei um abraço Pro nome errado Da esposa dele aqui uma vez E ele falou Pô eu quase aparei em casa Aí pronto Pra que que vai falar Pra mim logo Pessoal de casa Muito obrigado Por dar sua companhia No dia de hoje Se você chegou no final Não ouviu o programa inteiro Corre no YouTube Na Grelha com o Netão Que lá tem o programa Na íntegra E você vai se dar Ao deleite De curtir Esse cara aqui Fazendo muita moda boa E um bom pate-papo Além Da receita Mega especial Desse cupim aqui Desmanchante Que não deixa Trouxa Nenhum sozinho Também peço pra vocês Pra me seguir no Instagram Arroba Netão Bom Bife Instagram Youtube Facebook Todas as plataformas Tamo junto Fiquem ouvindo Juninho Campos Um beijo Fiquem com Deus Até semana que vem Valeu